Bruno, o campeonato que mais entrega jogadores para a Seleção Brasileira é a Premier League. Nos últimos anos, times da Premier League chegaram na final da Champions League, é considerado o campeonato mais disputado do mundo. Você acha que isso é um sinal do número de jogadores, inclusive você agora, que estão aqui na Seleção Brasileira, mostra a força que a Premier League tem? Com certeza. É uma competição muito difícil, todos os jogos são muito nivelados, todas as equipes são boas equipes, todos os jogos têm aquele clima de decisão. Foi uma escolha muito difícil minha, indo para o Newcastle, mas acredito que para mim a carreira foi um diferencial. Estou muito feliz pelo meu momento, em questão de temporada foi a minha melhor disparada, então estou muito feliz e como eu disse, a Premier League realmente é diferente. Só em cima disso, Bruno, você acha que a Premier League, por ser o campeonato mais disputado do mundo, ela exige mais de vocês, ela faz com que vocês estejam tendo que buscar o melhor de vocês a cada jogo e isso, de certa forma, influencia aqui. Quando vocês chegam aqui, vocês já estão em um momento mais forte fisicamente, de mentalidade e tudo. Concordo, como eu falei, eu acho que todo jogo da Premier League é difícil, não tem um jogo que é fácil assim. A gente vê aí o último ganhando o primeiro, às vezes, então é um campeonato muito difícil, uma intensidade muito alta, por mais que eu tenha jogado na Ligue 1, quando eu fui para a Premier League, nos meus primeiros três jogos, eu senti bastante a intensidade. Então é algo diferente, é a liga mais difícil do mundo, é muito complicado jogar a Premier League, mas sem dúvida é um campeonato onde eu sempre quis estar e creio que todo jogador poderia jogar pelo menos um ano na Premier League para ver que realmente é diferente. A tendência é que o Gabriel Jesus mude lá, o Lucas Paquetá se junte a você também no futebol inglês, o que mais aí, o Richarlison troque de time, é uma atualizada para a gente nesse noticiário. Ah, eu posso te atualizar do Bruno, dos outros ficou difícil, mas a Premier League sem dúvida é um grande campeonato, a gente torce, se acontecer de outros jogadores ir para lá, mudar de clube a gente vai torcer sempre pelo bem dos brasileiros. O que tem a mais no futebol inglês, o que falta no futebol brasileiro, se você pudesse dar um conselho para os dirigentes brasileiros, você daria? Ah, é difícil, mas sem dúvida é o nível de intensidade, mas a gente sabe como é que o futebol brasileiro mantém a intensidade jogando com 40 graus no lugar e quarta viajar para outro lugar, pegar duas horas de voo também é difícil, na Premier League ali tudo pertinho, então, mas sem dúvida a diferença é a intensidade, porque a qualidade, os brasileiros trazem isso, os jogadores também, mas se eu pudesse falar alguma coisa é o nível de intensidade. A gente já falou em muitos momentos do seu desenvolvimento, inclusive na Premier League, mas desenvolvimento físico, desenvolvimento técnico, eu queria que você falasse aqui na seleção, você se sente mais à vontade já estando aqui, já conhecendo mais o ambiente, o que isso influencia também no seu jogo? Não, sem dúvida, nas minhas primeiras duas convocações eu estava nervoso pra caramba, agora eu já me sinto em casa, já me sinto feliz, já fico zoando com todo mundo, depois que você se sente em casa, seu futebol melhora, né, não é à toa que nas minhas últimas três partidas, dei três assistências, fiz um gol, isso é bom, isso é legal, estou num momento muito especial na minha carreira também, depois que descobri que você é pai, as coisas também melhoraram bastante, mas sem dúvida, quando você se sente em casa, se sente, né, se sente bem com todo mundo, você consegue, se você consegue jogar melhor. Nessa reta final do ciclo pra Copa do Catar, a seleção brasileira ganhou novos jogadores, surgiram novos jogadores, novas opções pra seleção brasileira, você, Vini Júnior, Rafinha, Antony, que não tá aqui, enfim, uma série de jogadores. E a seleção passou a jogar muito bem, a partir do momento em que vocês chegaram, coincidência ou não, de que forma que vocês influenciaram essa juventude, essas novas caras, influenciaram a seleção brasileira? Acho que, positivamente, todo mundo quer jogar, né, a gente vem desde a Olimpíada aí, já sendo acompanhado pelo professor, então, tendo a chance, tendo a oportunidade, a gente quer estar mostrando, a gente é moleque pro futebol, a gente quer mostrar o nosso futebol, quer estar jogando, não importa, né, se vai começar como titular, se vai entrar no decorrer do jogo, porque conta muito, ainda mais agora com as cinco substituições na partida. Eu acho que isso é importante, isso agrega pro professor, é uma dor de cabeça que ele costuma falar pra gente boa, né, que às vezes ele pode jogar a camisa pro alto, que quem pegar tá pronto pra jogar. Isso é bom pro Brasil, né, a gente tá muito confiante pra essa Copa do Mundo e a gente espera, sem dúvida, né, ser campeão, mas é um passo de cada vez, mas a gente tá muito confiante no trabalho. Qual a importância desse amistoso contra a Coreia pra você, Bruno? Ah, acho que é uma oportunidade a mais, eu trato cada jogo aqui como uma oportunidade única, desde pequeno sempre quis vestir a camisa da seleção, e tendo mais uma oportunidade eu quero demonstrar meu melhor, sei que agora tá na reta final, né, pra decidir quem vai pra Copa ou não vai, então cada jogo, ainda mais agora, é muito importante, então é um jogo pra mim, apesar de ser amistoso, que é como se fosse o final de Copa do Mundo, quero demonstrar o meu melhor pra cada vez mais abrir meu espaço na seleção brasileira. A gente tá acostumado a ver a seleção com um cara mais posicional à frente da zaga, seja Casimiro, seja Fabinho, e temos visto você treinando do lado do Fred, dois caras de mais saída. O que vai mudar na dinâmica de vocês e vai ter um primeiro volante, ou os dois sobem, os dois marcam, o que ficou definido? É, a gente vai tentar quando um for o outro fica, né, a gente sabe que são dois segundos volantes de origem, apesar de eu jogar bastante de primeiro volante, ainda mais no Newcastle, eu joguei na seleção também, na Olímpica, mas vai ficar um time bastante móvel, a gente vai querer ficar bastante com a bola, circular bastante o jogo, fazer a bola chegar no Ney, no Paqueta, nos caras da frente, fazer o time jogar, e a gente espera fazer um bom jogo e ganhar mais um amistoso. Bruno, só uma pergunta rápida, você falou Paqueta agora, e a gente viu os caras disparando o Neymaru também, como eles te chamam aqui? Bruno, Bruno, tranquilo, meu é de boa. A gente viu vocês saindo, foram pra Montanha Russa e tal, um ambiente de família, ontem o Richard disse, pô, a minha cabeça aqui na seleção sempre fica boa, eu posso estar, não importa o que está, eu venho pra cá e fico bem. Como que tem sido isso pra vocês? Vocês ficaram bastante tempo concentrados, saíram, foram pra Montanha Russa, foram pra City Tour, como tem sido esse ambiente? Como que é o ambiente da seleção pra vocês? Você falou que você já se sente em casa, o que faz isso, a diferença que faz pra vocês? A gente, pegando o exemplo meu do Pombo, acredito que a gente não fala o inglês muito bem, então estamos lá, não fala com muita gente, está aqui, conversa com todo mundo, está zoando, está sempre rindo, está sempre um no quarto do outro brincando, então você se sente bem, sente a vontade, eu acho que isso é primordial, se sentir bem pra dentro de campo as coisas fluírem naturalmente. Até que ponto a medalha de ouro vai repercutir na Copa do Mundo daqui a 174 dias? Olha, acho que foi uma conquista, né, pra mim, principalmente, muito especial, briguei com o Leon pra caramba pra poder ir, com o Juninho, então valeu, valeu muito a pena, é algo que vai ficar marcado, isso ninguém vai poder tirar, foi algo que eu sempre quis, eu sempre disse em entrevistas que meu sonho era a Olimpíada, a Copa do Mundo e a Champions, depois eu posso encerrar minha carreira tranquilo, já conquistei o UBA, agora é focar aqui pra, se Deus quiser, essa Copa do Mundo também. Ah, o Juninho não queria deixar, e aí você chegou lá, jogou a medalha de ouro na mesa, o que você fez com ele? Não, quando voltei eu dei uma camisa pra ele, obrigado, professor, valeu, eu dei uma pro presidente também, mas deu tudo certo, mas a briga foi chata, foi difícil um pouquinho. Bruno, como é que vai ser então voltar a Tóquio, menos de um ano depois? É, que lembrança boa, positiva, eu já tinha ido uma vez com o Atlético também, quando a gente ganhou na Sul-Americana, fomos jogar a suruga lá, fomos campeões também, então o Japão me traz boas recordações, eu digo que talvez a melhor da minha carreira, conquistar um título com a seleção, uma Olimpíada, é uma pena que não teve público, mas foi muito especial pra gente, mas vai ser legal pra caramba. E a gente tá indo, estamos aqui na Coreia e vamos para o Japão, depois do amistoso de quinta-feira, onde a seleção conquistou o Penta, né? Claro, óbvio que você não lembra, mas de que forma que... Lembro, pô, lembro um pouquinho, eu te lembro. Lembro um pouco, lembro muito pouco, eu tinha quatro, cinco anos, eu lembro que implorava pra minha mãe pra cortar o cabelo igual o do Ronaldinho, mas ela não deixou, mas eu lembro um pouquinho sim, falar que lembro tudo é mentira, mas eu tenho algumas memórias sim. O que você guarda desse time, de quem, de qual jogador, de algum jogo, alguma coisa que te... Eu lembro, os jogos eram todos de madrugada, eu lembro que o jogo que o Ronaldinho fez o gol, que ele foi cruzar, né? Que chutou. Eu lembro, eu acordei de madrugada com o meu pai, assisti, lembro, lembro pouco, mas lembro desse gol, e da final, a gente indo pra rua, assim, comemorar, esses são os reflexos que vem na minha mente, quando fala isso. Você escolheu um jogador desse time? Ah, o Ronaldinho, sem dúvida, é o cara que cresci, mas não jogar, sempre admirei, o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, sensacional. Ele chutou ou cruzou aquela bola? Ah, ele falou que chutou, ele chutou, que é só eu pra duvidar. Mas teve um cara no Atlético, que tem uma história semelhante a sua, que é o Cleberson, né? Chega no finalzinho, vira titular, é um caminho a ser seguido, como que você vê o Cleberson na sua carreira? Sim. O Cleberson, hoje, a gente é amigo, né? A gente troca mensagem, é um cara que sempre me passa confiança também, depois, acho que o meu primeiro ou segundo gol na Premier League, ele me mandou mensagem também, é um cara que eu admiro bastante, até pela história do Atlético também, a gente começou a se falar, Quem sabe seguir os passos dele nessa Copa do Mundo também vai ser especial. Mais alguma? Falando nessa questão aí, eu dei uma pergunta de alguns colegas aí, Bruno. O Marcos Paulo Lima, do Correio Brasiliense, aproveitando o assado do Cleberson. Meio campo das últimas cinco seleções campeões do mundo, tinham jogadores muito criativos, versáteis e com chegada na área. Cleberson no tempo, Apílula na Itália, Chave e Nesta na Espanha, o Schweinsteiger, o Kroos e o Kedir em 14, o Pogba e o Mato e o Dio. Você se sente totalmente pronto para atuar como um desses caras no Qatar? Qual deles mais admira e se identifica? Nesta, sem dúvida, o Nesta e o Chave, sou muito fã dos dois. Acredito que sim, estou pronto, tenho feito os meus golzinhos pisando bastante na área também, então estou pronto para isso, estou pronto pelo meu momento muito bom também, estou muito confiante por tudo que vem acontecendo e espero cada vez mais mostrar meu futebol dentro de campo com a camisa da seleção que é o mais importante. O Leonardo Dai, da Rádio CBN, nos primeiros jogos na Premier League, você anotou cinco gols e mais as assistências. No aspecto tático, seu posicionamento e a sua liberdade de movimentação são semelhantes às da seleção brasileira? Você entende que a intensidade da Premier te prepara melhor para competir em uma Copa? Com certeza, a gente sabe que na Premier League estão quase todos os melhores jogadores do mundo, o nível de intensidade é muito alto, de competitividade também. Acredito que na Copa do Mundo, como só vai ter os melhores e estar jogando na melhor liga do mundo é algo que ajuda sim bastante. Seu Zírio Nadal, seu último abraço. O selecionado brasileiro está bem próximo de completar a fase preparatória para a Copa com dois amistosos e depois dois em setembro. Essa proximidade do fim dos trabalhos aumenta a expectativa e a atenção do Bruno Guimarães para ir ao Mundial? Sem dúvida, sem dúvida, como eu falei, o funil está chegando na hora final, a gente fica na expectativa, tem que demonstrar em campo, claro, até o último minuto, até a última convocação, mas a expectativa aumenta bastante. O Nuno Krause do Bahia Notícias, o que o Tite pede para você fazer na seleção, se é diferente ou semelhante ao clube, ainda mais depois dos seus últimos jogos, marcando contra a Bolívia? O que ele espera e como você vem trabalhando para corresponder a isso? Olha, são conceitos diferentes do que eu faço no meu clube. No meu clube, a gente joga de uma forma mais defensiva, que na seleção a gente tem quase a bola o tempo inteiro, mas é algo que eu sou adaptado para fazer, joguei assim em todos os clubes, menos agora no Newcastle, que tem uma forma mais defensiva, mas se assemelham bastante e acredito que eu estou pronto para desempenhar as funções. As duas últimas aqui, o Gustavo Hoffmann da ESPN, com seu crescimento e o Newcastle mais forte na próxima temporada, você acredita que a briga pela titularidade no meio campo da seleção continua aberta? Acredito que sim, acredito que sim, mas isso é uma decisão do professor, acho que como ele já chegou a brincar, se ele pode jogar a camisa para o alto aí, quem pegar, pegou, está bem servido, mas acredito que todos os jogadores querem jogar, querem ajudar, mas acredito que isso vai ser definido só mais perto da Copa do Mundo. A última pergunta do Eduardo Semblano, Bruno, só mudança de clube no meio da temporada por um projeto inicial em fase de montagem, te gerou medo em ter menos oportunidades, em perder tempo e com isso render um afastamento da seleção, como que você lidou com isso e o que passou pela sua cabeça? Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, acho que eu fiquei uns quatro dias sem dormir, mas não vou mentir, tive medo sim, ainda mais por se tratar do clube estar na zona de rebaixamento, mas a partir do momento que eu cheguei lá, fiz meu primeiro treino, a confiança subiu novamente, depois comecei a jogar, tudo começou a dar certo, terminamos em décimo, um time que estava em penúltimo, então para mim valeu muito a pena, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter ido para o Newcastle, foi ter ido para a Premier League, acredito que pode ter sido um diferencial nas minhas convocações também. Só um último, desculpa, como vocês receberam o vinho aí hoje? Bem, bem, aplaudimos ele, aplaudimos o Casimiro, com respeito ao Fabinho, ao Alisson, porque tudo o que eles fizeram também foi uma campanha bonita, mas a gente está feliz, brasileiro ganhando, a gente fica muito contente. E aí E aí E aí